Eu sou de uma geração onde não podia muita coisa, então se eu queria me expressar de alguma forma, até através da arte que eu faço hoje, era muito difícil para mim. Então, tanto quanto criança, quanto adolescente, eu fui muito tolido. Eu lembro que pequeno eu morava no meio de uma plantação de cana de açúcar, então eu tinha contato com areia, com a terra, com lama, subia em pé de árvore, jogava bola, andava de bicicleta, então minha infância foi muito rica nesse lugar mesmo, de ter contato com a natureza. Então, na minha vida, eu sinto que existiram dois caminhos, que eu iria para um lugar muito centrado, de saber o que eu queria fazer, ou estudar, ou trabalhar, ou conquistar, e um outro lugar mais libertador. Eu tenho traumas do colégio em relação a bullying, eu sofri muito bullying no colégio, por ter sido uma criança gorda, por ser gay, e na época que eu era criança eu não sabia disso, então eu sofri a bullying por falar que eu era afeminado, enfim, então, eu acho que o colégio, na verdade, na minha vida, ele me preparou para a vida adulta. O meu primeiro emprego foi numa casa de ração, eu ganhava 10 reais por semana, e ganhava caixinha também, porque eu acho que era o que compensava. Nessa época eu tinha 15 anos. A minha primeira relação com a fotografia direta foi com a Playboy, com a antiga Playboy, e a Playboy, naquela época, nos anos 90, era realmente um produto de muita qualidade em relação à fotografia, né? Eram fotógrafos muito renomados que fotografavam para a Playboy, né? Bob Wolfson, o J.R. Duran, o Trípoli, e eu comecei a me interessar por aquelas imagens. Eu lembro que os meus amigos tinham a Playboy para ver a mulher pelada, e eu achava estranho, porque eu não queria ver a mulher pelada, eu queria ver a fotografia da revista, eu queria saber qual ia ser o tema daquela edição, aonde aquela capa ia ser fotografada, como fizeram aquela luz, eu ficava horas, eu lembro. E o pequeno, horas, pequeno, olha aí, está tudo errado, né? Nos anos 90, você poder ver Playboy menor de idade, mas antigamente essas coisas aconteciam. Então, meu pai deixava eu ver, só que eu lembro abrindo as revistas no chão do meu quarto para poder ver a fotografia, eu ficava horas vendo a fotografia. Na adolescência, eu comecei a, jovem, sair com os meus amigos, eu lembro daquela camerazinha CyberShot que todo mundo usava, então eu tinha uma CyberShot, os amigos sempre davam na minha mão, Bruno, você tira foto muito bem, então você vai ser o fotógrafo da noite. E aí eu tirava um monte de foto realmente diferente da galera, fugindo daquele olhar convencional, né? Fotos espontâneas. E foi assim que a fotografia foi realmente tomando conta de mim, né? Então hoje eu entendo, justamente por essa crença que eu falei, que eu fui muito tolido, que eu escolhi o caminho da liberdade. Então eu entrava numa faculdade e não terminava, entrava na faculdade de arquitetura e não terminava, entrava na publicidade e não terminava. E aí tentei engenharia, porque meu irmão, que é engenheiro, me falou que eu tinha que primeiro fazer uma coisa que me desse dinheiro, depois fazer uma coisa que me desse prazer. Aí eu falei, beleza, vou seguir essa receita do bolo, porque pra ele tá funcionando. E aí não funcionou. Falei, não, vou fazer uma coisa que realmente me dê prazer e uma coisa que eu consiga falar que eu fiz faculdade. E aí eu fiz marketing. Minha família era contra a fotografia, né? Minha família achava que a fotografia não era trabalho, não era uma profissão. Depois de um tempo que eu consegui comprar meu equipamento, comprar minha câmera em Maricá, eu decidi com três amigos abrir um estúdio em Niterói. Niterói é uma cidade do lado de Maricá e do lado do Rio de Janeiro. E abri esse estúdio, ele foi um sucesso no começo, muito book, eu fazia muito book. Só que pra gente abrir esse estúdio, a gente pegou um empréstimo. Só que pra pagar esse empréstimo, a gente abriu uma venda no site de compra coletiva, sabe? Grupon, Peixe Urbano, aqueles sites que existiam antigamente. Cara, a gente conseguiu vender aí na época uns 500 books ou mais até. Então a gente conseguiu pagar o estúdio, pagar o empréstimo. Só que aí os sócios saíram do estúdio e me deixaram com o estúdio. Eu tinha ainda muito book pra fazer das vendas que eu fiz nesse site de compra coletiva. Nessa época, eu dormia no estúdio, porque pra eu ir pra Maricá, eu comecei a ficar sem grana. Então eu dormia no fundo infinito do estúdio, num colchão inflável, pra acordar de manhã e poder fotografar as pessoas. Eu lembro que eu tinha uma secretária que trabalhava comigo, que eu pagava o almoço dela e eu não tinha dinheiro pra pagar o meu almoço. E aí eu tinha que comprar, comer coxinha todos os dias e Guaraná, pra poder conseguir ficar no estúdio trabalhando, porque eu não tinha mais dinheiro. Eu fiquei com uma dívida no estúdio e uma dívida de entrega de material. Eu tinha que fotografar muita gente. Eu ficava muito frustrado naquela época. Eu lembro que a última pessoa que eu fotografava já tava sem energia. Eu chorava à noite no estúdio, com fome de verdade. Só tinha comido uma coxinha ou um salgado. E eu não conseguia enxergar a luz em lugar nenhum. Eu falei, que merda que eu fiz da minha vida. E aí foi o momento que eu decidi fechar o estúdio, que eu já tinha feito todos os books, já entreguei todo o material pra todo mundo. Fechei o estúdio, fui morar no Rio de Janeiro. Rio, Rio, Rio mesmo, né? Nesse divisor de água, né, do caminho que eu tracei durante uns 10 anos da minha vida, que eu comecei a viver a minha liberdade como ser humano, conhecendo a vida, das coisas que os pais não deixam. Eu fui conhecer o mundo. E aí quando eu realmente comecei a estudar o que me dá prazer hoje, que é a arte, é me comunicar com as pessoas, entender que isso poderia ter sido a minha primeira opção, fez toda a diferença. Então hoje eu só me encontro nesse lugar, porque eu conheci pessoas, eu estudei coisas diferentes e conheci coisas e pessoas diferentes. Então eu aluguei um quarto na casa de uma amiga que morava em Copacabana e comecei a conhecer as pessoas, né? Conhecer pessoas da TV, atores que queriam fazer foto. Então eu fazia foto de graça pra poder o meu nome sair na revista, pra poder conseguir circular o meu nome, pra eu poder ter portfólio, pra poder conseguir fazer trabalho. E assim foi. E consegui guardar e juntar um dinheiro. Eu me mantinha com o dinheiro dos books, mas consegui juntar o dinheiro porque eu queria ir embora do Brasil. Eu queria ir pra Nova York, mesmo sem saber falar inglês, mesmo sem conhecer ninguém em Nova York. Eu ia tentar a vida em Nova York. Nesse momento da minha vida eu conheci o Marcelo, que morava em São Paulo. Daí eu fiquei um mês em São Paulo pra fazer uma campanha publicitária. E eu me encantei por São Paulo, fiquei apaixonado por São Paulo. Falei, não, eu não vou pra Nova York. Eu vou ficar em São Paulo porque eu tô no meu país. Eu não falo inglês, eu conheço mais pessoas aqui em Nova York, eu não conheço ninguém. A probabilidade de dar certo em São Paulo é maior do que ir pra Nova York. Foi assim, a gente se conheceu, em um mês a gente tava morando junto. Achamos um fly de São Paulo, a gente se mudou. E falei, agora tudo vai acontecer, né? Eu acho que o, não um pior, mas eu acho que os piores momentos dessa transição de não saber se eu estava me realizando com o que eu tava fazendo, é sempre as procuras, né? Até você se achar, você visita vários lugares. Então, por exemplo, meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa casa de ração. O segundo trabalho foi numa casa de pesca. O outro trabalho, eu trabalhei em shopping. E aí depois eu comecei a trabalhar com hotelaria, que você tá servindo o tempo inteiro. Então, eu trabalhava no front. E aí, tava o tempo inteiro lidando com pessoas e com comunicação. Então, acaba que as maiores dificuldades que eu tive não foi um ponto exato ou crucial dessa dificuldade. Foram mais os momentos de você sempre se procurar e tá sempre se reinventando e tá sempre se frustrando. E hoje, analisando tudo que eu vivi em todas essas fases que oscilaram nessas dificuldades, eu vejo que não foram dificuldades. Hoje, eu olho com muito carinho pra tudo isso. E daí, achei que tudo isso ia acontecer de uma maneira muito rápida em São Paulo. O fato do Marcelo trabalhar com assessoria, conhecer pessoas. Enfim, e aí eu comecei a ouvir muito não em São Paulo. Muito não, muito não. O dinheiro que eu tinha guardado pra ir pra Nova York, eu fiquei me bancando em São Paulo por um tempo. Esse dinheiro foi acabando, obviamente. Tava pagando flat, tava pagando transporte, comida. O dinheiro foi acabando. E aí, começou o desespero a tomar conta de mim. Eu lembro que um dia, muito frustrado, falei pro Marcelo, a gente precisa de uma solução, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa... E aí, um dia mesmo de oração com Deus, de conexão mesmo com... Enfim, ajoelhei e rezei, pedi pra Deus uma luz. Eu falei, Deus me dá uma luz, eu preciso entender o que eu tenho que fazer. Alguma coisa tem que acontecer. E aí, eu acordei no dia seguinte com uma voz na minha cabeça falando, cria uma revista. E aí, eu virei pro Marcelo e falei, Marcelo, já sei, vamos criar uma revista. Ele falou, Bruno, você é piruou, não é assim que se cria uma revista. Como assim criar uma revista? Eu falei, é. Eu tava indo pra Porto Alegre fazer um trabalho, eu falei, eu tô indo pra Porto Alegre agora, quando eu voltar eu quero o nome da revista e quero a capa pronta. Falei, ainda brincando. Eu sei que eu sentei na frente do computador e a ideia era com que esse primeiro ensaio, ele fosse o fio condutor do que seria a nossa linha de pensamento dentro da construção criativa da UOL. Quando eu tava no aeroporto, o Marcelo me mandou a foto por mensagem, eu abri a mensagem, tava lá, UOL. Marcelo, como assim UOL? UOL de quê? UOL de incrível, UAU de... Quando eu olhei aquilo, eu falei, é isso. O nome da UOL surgiu porque a gente queria que realmente tivesse muito a ver com o que a gente queria passar no processo de construção criativa dela, né? Então, desde a primeira edição até a edição de hoje, a gente tenta desconstruir as pessoas na capa. Marcelo trabalhou na assessoria. Marcelo mandou por alguns contatos dele a capa da revista. Eu lembro que eu tava no computador trabalhando. Marcelo, Bruno, entra na Globo.com agora. Entrei na Globo.com. Na cara da Globo.com. Dani Suzuki posa para a capa da... Dani Suzuki posa para a primeira edição da revista UOL, nova revista brasileira. A gente se olhou. Quando eu olhei aquilo, a gente se olhou, a gente falou assim, cara, agora não tem mais jeito, né? A gente falou pi... E foi. Foi isso. Esse elo que a gente tem com fã, até porque a gente já foi fã, é que hoje a maioria das pessoas que a gente fotografa, a gente já foi fã um dia. Então, como a gente tem muita intimidade, tá muito próximo dessas pessoas, acaba que vira um amigo íntimo. E a gente, não que deixe de ser fã, mas ressignifica o tipo de relacionamento. Só que no começo, quando a gente fez a primeira capa da Xuxa, por exemplo, a gente começou a entender e sentir a força que um fã tem, a fidelidade que um fã tem. Então, a gente sabia que estava agradando um fã, então era muito gratificante para a gente quando a pessoa recebia o que a gente tinha feito pensando naquele ídolo dela, que é desde a infância, ou a Sandy, ou qualquer um dos outros que também tem fã, muitos deles tem fã, mas não são da música. É, mas é porque o primeiro impacto que a gente teve em relação a uma fã foi muito da Xuxa, né? É. Da edição Ícone. A gente começou a perceber que a gente seria uma ponte entre o que eles queriam ver dos ídolos e o que a gente poderia fazer com os ídolos. Então, a gente meio que entendeu que a gente seria um canal para aquele fã ver o ídolo dele de um jeito que talvez ele sempre tenha tido vontade de ter visto e até então não conseguiu ver, né? A diferença da revista WoW para as outras revistas é que a gente não tem regra. A gente gosta de quebrar todas as regras, né? Quando todo mundo estava indo para o digital, a gente estava indo para o impresso. Quando todo mundo estava fazendo uma revista bimestral, a gente estava fazendo mensal. Quando todo mundo estava diminuindo o tamanho da revista, a gente estava aumentando o tamanho da revista. Quando todo mundo aumentou o tamanho da revista, a gente diminuiu o tamanho da revista. Aí a gente acabou que tudo que a gente fez era para fugir sempre do que estava todo mundo fazendo. Porque na época, por exemplo, revista comercial não podia nem levantar o braço na foto. E a gente não. A gente mostrava suvaco, a gente mostrava cotovelo. A gente veio quebrando todas as regras que as outras revistas, justamente por ela ter sido autoral até então, a gente podia fazer o que a gente queria na revista. A gente fez, a gente faz o que a gente quer na revista. Fotografar na WoW, principalmente, para mim, essas personalidades, né? Que todo mundo acha que são inatingíveis, são perfeitas, são maravilhosas. Para mim, de verdade, indifera se a pessoa é famosa, se ela não é famosa, se ela vendeu milhões de discos, se ela fez uma protagonista de novela ou um protagonista de novela. Eu gosto de fotografar pessoas. E a revista WoW é uma forma que eu tenho de fotografar pessoas que são conhecidas para o grande público, né? São pessoas que todo mundo conhece, tirando elas da zona de conforto. Mas o principal, para mim, sempre na fotografia, é tentar fotografar a alma do fotografado. Então, a WoW, eu consigo me realizar nesse lugar, assim, trabalhando com a WoW, né? E aí, o episódio mais incrível de uma celebridade que a gente fotografou e dessa desconstrução que a gente já faz há oito anos, eu acho que foi o Paulo Gustavo. Porque o Paulo Gustavo já nasceu muito engraçado, viveu muito engraçado e morreu muito engraçado. Ele deixou um legado só de coisas muito engraçadas. O que a gente ia fazer com ele? Se você levasse para o drama, ia ficar esquisito, ia parecer uma forçação. E aí, no processo criativo, eu criei um palhaço e a edição dele foi o Palhaço. Porque o palhaço tem essa melancolia, ele não é obrigado a ser engraçado o tempo inteiro. E assim como, provavelmente, o Paulo Gustavo, que era engraçado o tempo inteiro, ele devia ter os momentos melancólicos e tristes, como todo mundo tem. E aí a gente trouxe essa história e desconstruiu ele nesse lugar da alegria, da felicidade. A gente trouxe ele mais dark, a gente trouxe ele mais melodramático, a gente trouxe ele mais rico de elementos que talvez, se não fosse na OU, ele nunca usaria. E aí foi maravilhoso, porque ele ficou apaixonado pelo jeito que a gente levou isso e os fãs também. Eu acho que é sempre esse propósito, como o Marcelo falou, de desconstruir a persona e trazer a pessoa. Esse é o papel principal da revista. É, e já foram 44 pessoas fotografadas, né? 44 histórias contadas. É muito legal, porque a gente exerce, eu pelo menos exerço muito, esse lugar de diretor criativo, desse processo criativo, porque a gente traz a celebridade em cima daquilo que a celebridade consegue segurar ou se identificar ou a gente coloca isso como uma sugestão que fuja completamente do que ela é na vida ou na profissão, é o que é interessante. Então a gente cria um personagem ou um cenário ou uma locação que consiga trazer o que a gente quer contar nessa edição com o tema que a gente quer contar. Justamente por conta disso que o Marcelo falou, vem também uma coisa muito interessante, que é o volume de pessoas que querem ser capa da UOL. E isso é muito gratificante para mim e para o Marcelo. No primeiro ano, na terceira edição, a gente já começou a receber e-mail. A gente precisava sempre fotografar uma pessoa para justificar a próxima e conseguir a próxima capa. E lá para a quarta edição da UOL, não. Isso mudou. Isso é muito gratificante. Isso motiva a gente a continuar fazendo a UOL. A gente continua nesse momento, nessa nova temporada da revista. A gente vem com muitas novidades. A gente tem já grandes nomes nas nossas próximas capas. E a gente teria que ter mais meses durante o ano para a gente conseguir fazer. Todo mundo que quer ser capa e todo mundo que a gente quer fotografar. A gente gostaria que... Vamos vir agora com o oitavo ano, com essa nova temporada da UOL. Vamos trazer o UOLcast de novo. Só que dessa vez em vídeo. E aí foi que surgiu essa nova temporada da revista UOL, que é totalmente... É um podcast, se é que se pode chamar de um podcast. Diferente também de todos os podcasts que tem hoje no Brasil. A gente veio com um formato que não tem no Brasil ainda. Então, a gente está muito ansioso para que todos possam ver esse trabalho incrível que a gente está com uma equipe maravilhosa, uma equipe grande. É uma equipe realmente grande que está cuidando tanto do UOLcast, tanto da revista impressa, tanto do nosso digital. Então, a gente está voltando agora com o digital muito mais forte nessa oitava temporada. Então, o nosso site está diferente, os nossos conteúdos no Instagram estão diferentes e a cereja do bolo que é a UOLcast que está muito especial, muito especial mesmo. É, eu tenho falado que o UOLcast é um filho mais jovem da UOL. A UOL, na verdade, de oito anos, ela tentou se comunicar com a mensagem do que a gente acredita com os temas todos e as fotos e a desconstrução dos personagens somente no impresso e também um pouco no digital. Então, acabou que ela ficou muito limitada. E aí veio o UOLcast que é um filho mais jovem que consegue se comunicar com todo mundo no digital e em outras plataformas para que a nossa mensagem assim como a mensagem da UOL chegue em mais pessoas. Bom, então eu já vou falar aqui agora dessa temporada quais são as capas. Já tem todas as capas a gente não fotografadas ainda, mas que vamos fotografar e vamos trazer para o UOLcast. A primeira convidada é a Rafa Kalima. Foi incrível. A gente falou de fé. Vou falar de todas já, tá? Todas não. Só a próxima. Só a próxima? Só a próxima. Então você fala quem é a próxima. A Rafa Kalima agora é quem é a próxima. A próxima aniversariante do ano que está fazendo 60 anos, que é uma pessoa muito especial para a gente, que é quase uma madrinha da UOL, porque toda vez que a gente faz ela é de uma forma muito incrível. É a pessoa que mais fotografou para a UOL, né, inclusive. Foram três edições até agora. Xuxa. Xuxa.